O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em coletiva de imprensa nesta terça-feira em Curitiba, tratou sobre a segurança nas eleições, juntamente com o secretário de Segurança Pública do Paraná, doutor Wagner Mesquita de Oliveira, e os comandos das forças de segurança no Estado. O presidente do TRE Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, afirmou em sua fala que o Paraná terá neste domingo a melhor eleição de todos os tempos. Definimos ao longo dos últimos meses as estratégias de segurança que serão aplicadas nas eleições neste domingo. Investimos em tecnologia e capacitação para nossos magistrados, magistradas, bem como para os nossos servidores, servidores, bem como em inteligência e em ações de comunicação para que o eleitorado seja sempre bem informado de tudo o que fazemos. E tenho sempre a certeza de que trabalhamos com transparência e responsabilidade. Essa união de esforços me dá a certeza de que faremos a melhor eleição de todos os tempos. Entre os comandantes das forças de segurança no Estado estava no encontro o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. Coronel ressaltou o trabalho que será feito pela Polícia Militar durante o final de semana. Os nossos policiais estão sendo destruídos ao longo da semana. E como proceder nessas situações, até porque nós temos duas situações que são diferenciadas, que é o porte de arma e a questão do celular, que foi muito bem tratada aqui pelo nosso secretário de Segurança. Então, em relação à boca de urna, o pessoal pode denunciar pelo 190. Lembrando que, para cada local de votação, nós teremos um raio de, no mínimo, no máximo, de 100 metros, um policial militar, uma viatura de Polícia Militar. Teremos também as viaturas que farão rondas, viaturas do Comando de Missões Especiais, nessas regiões, com o intuito de garantir que isso não ocorra. Mas, em ocorrendo, o caminho certo é ou abordar o policial no local de votação, ou em patrulhamento, ou acionar o 190, que nós daremos uma resposta imediata. Então, vamos lá.